Então, no frio a minha pele é terrível, terrível, descasca tudo, enfim. Mas tem dia que acorda legal, tem dia que não vai, nem com bomba. Hoje mesmo eu tô com filtro, né? Porque senão, ó, até dá pra ver. Olha, bom, eu acho que pra começar eu podia ganhar um namorado, né? Então, amor, é assim, olha, todos os que eu conheci até hoje foram incríveis, assim. Na verdade, não é o artista que é chato, isso ou aquilo. Isso é a produção, que às vezes é bem, né? Sim, graças a Deus, até as produções sempre foram bem bacanas comigo, assim. Até porque esse meu estilo de trabalho, de abertura de show, é um trabalho que não incomoda tanto, entendeu? Porque, ah, e tal, tudo isso. No meu caso, não. Como eu uso, pra fazer abertura de shows, como eu uso playback, então eu uso dois canais. O que que são os canais? O meu microfone e o meu notebook. Então, assim, acabou, acabou, rapidão, entrou o show. Ou o cara falar assim, não, você não vai cantar. Mas, gente, é igual a minha mãe sempre fala. Uma palavra causa uma guerra. Então, é o jeitinho de você conversar. É o jeitinho de você falar. Porque eu também tô ali trabalhando, entendeu? Eu também tô ali ganhando o meu. Então, assim, olha, cara, eu te entendo e tal, mas eu tô aqui também trabalhando. Eu tô recebendo pra isso. Eu não posso não fazer o show. Enfim, é o jeitinho de falar que a gente sempre consegue tudo. Finalizar. Não teve nenhum, assim, né, FDP. Mas teve um que foi muito, hein? Aliás, dois. Ai, gente, não sei nem falar, mas, assim, os dois que eu mais amei até hoje, assim, foram Jorge Matheus e Zaneta Cristiano. Incríveis, 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 incríveis. Pessoas, assim, fora do comum. Zaneta Cristiano em Mundo Novo e Jorge Matheus em Toledo. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Quando vocês escutam os artistas falando nas lives que estão com saudade e tal, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, porque, assim, ó, não é só o tá com vocês. Ai, gente, que legal. Eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas vêm falar dela pra mim, sabe? Porque, graças a Deus, eu tive sorte, né? Minha filha, ela... Claro que tem hora que ela dá uma bloqueadinha, assim, né? A finalidade, ela é muito minha parceira também, assim, é onde eu acho que cabe ela estar. Eu levo outros lugares que eu acho que ela não tem que estar, eu não levo. Fica em casa, porque ela já tem 14 anos. Ela sabe cozinhar, ela se vira, assim, sabe? Não tenho que me preocupar nessa parte. E a minha irmã mora aqui na casa da frente também. Enquanto a criança sozinha, eu me sinto maravilhosa. Maravilhosa, porque graças ao meu bom Deus, eu não preciso do pai dela pra nada. Exatamente nada. Nunca precisei. Nunca fui de ficar correndo atrás, de ficar, ó, tem que comprar uniforme, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Claro que tem meses e tem vezes que as coisas apertam. Mas eu não vou atrás, gente. Nessa parte eu sou bem orgulhosa mesmo, bem orgulhosa. E a hora que ela for uma menina formada, estiver maravilhosa, se formando, eu vou ter o maior orgulho de bater no peito e dizer que foi eu, sabe? Foi eu que acompanhei na faculdade, foi eu que acompanhei no casamento, que foi eu. Eu, eu nunca precisei dele pra nada, sabe? Se eu quero sair pra jantar com ela, a gente sai, se a gente quer ir pro cinema, a gente sai. Então, assim, nessa parte eu sou muito orgulhosa mesmo. Eu sou muito orgulhosa da minha casa, do meu carro, das coisas que eu construí, eu, entendeu? E eu só tenho muita pena, né? Porque a hora que Deus começar a pesar a mão, a gente sabe que não vai ser devagar. Porque minha avó sempre fala assim, que Deus não castiga ninguém, mas ele permite as coisas. Eu tenho uma amiga, a Magata, eu vou marcar ela aqui. Ela também, ela cria os dois filhos dela sozinha. E a filha dela mais velha, Nath, gente, é uma advogada. Vocês tinham que ver que coisa mais linda que foi a formatura. Ela recebendo canudo. E ela já é advogada mesmo, passou na UAB e tudo. Não é passou na faculdade e tchau. Uma época muito difícil, mas vai passar. Vai passar, não adianta você ficar brava, não adianta você ficar... Entendeu? Tem hora que a gente dá uma bloqueada, mas logo tem que voltar pra realidade. Porque a gente sabe que a gente tem casa, a gente tem contas, a gente tem filho pra criar. Não tem. Pois é, aquilo foi uma novela, menina, uma novela. Mas eu vou ali fora e vou te mostrar como é que ficou. Assim, não terminei ainda, né? Falta muita coisa, hein? Vou te mostrar. Vou lá fora, vou te mostrar. Então, olha só. Ficou assim, ó. Mas eu tô fazendo ainda. A gente pegou esse pneu aqui, ó. Fizemos essa plantaçãozinha e coloquei umas cadeirinhas de área que eu tinha ali. Fizemos um jardinzinho ali no cantinho. Aqui era um... Esse negócio já tava aqui, esse... Coisa de um tanque aqui antigamente, sabe? Aí a gente abriu e colocou umas plantinhas também. Peguei uma roda de carro pra colocar a mangueira. Comprei uma luzinha. Ainda falta daí agora arrumar o muro. Fazer a cobertura de cima, né? Aqui, ó. Era onde tinha a minha parabólica. Aí como eu coloquei aquela Sky Gato. Aí eu fiz uma mesinha e tal. E aqui é onde ficou a parte maior, ó. A minha mãe me deu a churrasqueira de presente. Aí falta colocar os mármores ali em cima. Fiz uma piazinha e tal. Aqui eu já deixei um suportezinho, ó. Porque quando os meus amigos vêm aqui em casa, eu coloco a televisão. Aí eu fiz mais essa daqui. Essa daqui que agora ela tá morrendo. Aí tem esse cactuzinho que a minha mãe me deu também. É esse. Esse daqui foi eu que fiz. Esse é o hortelã. Eu fiz esse vasinho pra colocar ele. É o hortelãzinho, ó. Aí esse daqui é aquele... Eu acredito que é comigo. Ninguém pode, eu acho. E essa aqui é pra ser um bebezinho de suculentas. Que eu vi no... Como fazer assim. Mas não vai dar certo. Daí eu já comprei a terra hoje e vou trocar. Essa aqui ela tá vindo de novo. Mas tá bem... Tomara que ela dê certo. E essa daqui, ó. Ela começou a florear agora. Olha que linda que ela tá. Essa aqui também tá vindo, ó. Aí o que que aconteceu? Quando eu postei lá no Facebook que eu queria um pedreiro, era só pra fazer o contrapiso. Sabe? Porque os pedreiros vêm aqui e eu e a Duda queriam fazer uma coisa e... Ah, não dá, não dá, não dá. E eu tenho uma raiva quando eu tô falando com o homem que eu quero fazer uma coisa. E ele fica falando pra mim que não dá, mas não me explica por que que não dá. Entendeu? E aí eu falei, ah, então deixa que é o mesmo... A Duda falou assim, ai mãe, deixa, a gente mesmo faz. Mas aí a gente não ia conseguir deixar o contrapiso reto, sabe? Aí apareceu um anjo na minha vida. O meu pedreiro maravilhoso virou meu marido de aluguel. Eu não largo ele pra nada mais. E aí ele veio e deixou tudo do jeito que a gente queria. Mas mesmo assim, eu e a Duda ainda carregando todas as pedras pra fazer os cantinhos ali. E enfim, aí agora falta cobrir. Falta colocar o piso, os mármores ali do lado da churrasqueira que tem que colocar também. E daí vai ficar pronto. É, porque daí o pessoal vai vir, a gente faz uma carninha e já faz tudo aqui e tal. E aí eu fui comprando as ideias dela, né? Fui comprando. E daí acabou que deu certo, porque eu tinha um inox lá fora que eu ia jogar ele fora. A torneira lá na parede. Fez a torneira da pia, fez a torneira na parede pra ir pro jardim. Fez a instalação da luz. Ai, ele é maravilhoso. Gente, a hora que vocês precisarem de pedreiro, falem comigo que eu passo o telefone dele, tá bom? Vou esperar a Duda chegar e daí nós vamos fazer o berçáriozinho das suculentas. E daí eu mostro pra vocês como é que vai ficar e vou mostrando se elas vão se... se vai pegar, né? E quem tiver suculenta, se a gente quiser me dar umas folhinhas, eu sou apaixonada por suculenta e eu quero fazer o meu jardim só com suculentas. Me avisem. Quem tiver, eu vou buscar. Ai, amor, obrigada. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento, né? Não adianta a gente tá gordinha e querer usar roupa de mulher magra que fica legal, né? Eu só acho que assim, você tem que se vestir do jeito que você se sente bem, entendeu? Eu amo usar decote, eu amo usar vestido curto, roupas curtas, mas isso é porque é de mim, Entendeu? Claro que não é aquele curto mostrando tudo também, né? Eu acredito que quando você esconde um pouquinho daquele... sabe? Aquele... que será que tem ali embaixo? Eu acredito que não precisa você ficar também assim demais, sabe? Mas eu gosto muito de usar terno, eu gosto de usar camisa, eu gosto de usar, tipo assim, uma camisa, um terninho e uma saia e um sapato, ou um vestido e um terninho, ou uma camisa e uma saia. Eu não gosto muito de calça, eu acho que calça é pra homem. Leg, eu gosto de usar, porque eu acho que marca mais o corpo e tal, mas calça jeans, vocês nunca vão... É, o jeans, a calça jeans vai ser assim, a coisa mais difícil que tem vai ser vocês me verem usando calça jeans, não gosto, não gosto mesmo. E é isso, alcinha também, blusa de alcinha, eu não gosto muito de usar alcinha, porque eu acho que meu braço me incomoda, assim, um pouco, sabe? Eu até uso a alcinha se eu tiver com um colete, assim, por cima, ou alguma coisa assim, mas eu... me incomoda um pouco o meu braço. Amo usar salto, acho que mulher de salto é incrível, dá aquele tchan, aquele tornozelo empinadinho, assim, sem contar que afina um pouco mais a tua perna, o salto fino, né, deixa a tua perna um pouco mais alongada, deixa a perna mais bonita, enfim, gente, é o jeito que eu gosto de me vestir, assim, é o que eu gosto de usar. Se algum stylist aí achar que tá meio feio, minha gente...